Música 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 Você já joga a dominar? Olha quem conta aqui São Francisco do Sul Música 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 ah, fodeu ei, he he olha olha, jogada vai entrar pra cá não é uma jogadinha errada uma jogadinha errada fora de tudo esse cara é joia projeto de gente aí joga pior que joga bem olha fazia fazia sempre que eu não ia se montar o cara é desse que jogou a filha na mão do caca não ia jogar bem é não mexe com meu sobrinho bateu hein a ponta e a cabeça 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 eu entrei eu entrei a ponta a ponta e a cabeça eu queadım mais pode agir é mais ele o marcando, o ladrão de a pá, marcando as porra eu mato ar, depois ele vem com o branco ele tá indicando o passado também xê deu uma filialinha branca deu trabalhando numa empresa de bebida na broma como é que é a marcação no jogo de vocês? quem ganha ou que sobe de peça? não, não, quem bate é lógico, quem fecha sem empatar, perde se ele fecha e dá igual o ponto ele que perde, ele fechou? ah tá vai sair dessa filmagem aí pô, cacau, essa outra passa, passa andamos no vídeo já vai sair onde essa filmagem aí? vai sair lá em Curitiba é eu sou viciado em jogar dominó ensinei minha filha tão bem que eu até perco dela agora só que os caras vão achar uma diferença tá lá na Figuai uma ove no meio do pessoal aí e aí ô o aeroporto o que que causa da ove no meio? aeroporto de Inscrito o aeroporto de Gaiava é da capital mesmo é mora em 25 anos não gosta de carro é 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 você Both gente é é e é ó isso vai não é é é é É que eu chego, eu paro o carro lá, não sei nada, eu saio do carro. Isso aí. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma